O clima está bastante agitado em Brasília, principalmente aqui na Câmara dos Deputados. O relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça já foi escolhido. Temer entregou sua defesa e o rito de tramitação foi definido. Tá perdido? Deixa que a gente tenta te explicar. O relator será Sérgio Sveiter, um deputado do PMDB do Rio. Apesar de ser do mesmo partido do presidente, ele é considerado independente tanto pelo governo como pela oposição. Para o governo, isso inclusive significa um revés, já que Temer buscava um relator mais ligado a si, que fosse com certeza apresentar um parecer contrário à denúncia. Sveiter é ligado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o próximo na linha sucessória da presidência caso Temer caia. Maia assumiria até a convocação de eleições indiretas para um mandato tampão, na qual ele pode participar. Sveiter também já disse que não teme uma reação do Planalto caso entregue um parecer favorável à aceitação da denúncia. Ele deverá entregar um relatório e um voto, dizendo o que acha que deve acontecer no caso da denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. Só para lembrar, a denúncia do Procurador-Geral Rodrigo Janot contra Temer o acusa de corrupção passiva no caso da JBS. A gente explicou melhor isso em outro vídeo do canal. Dá uma olhadinha lá. Os advogados de Temer vieram à Câmara entregar a defesa escrita do presidente. Ela tem 98 páginas, diz que a denúncia não tem provas de que o presidente cometeu algum ato ilícito e desqualifica as gravações do empresário Joesley Batista, da JBS, feitas em uma visita fora da agenda no Jaburu. O relator vai ler seu voto na comissão. Depois, a defesa terá o mesmo tempo que ele demorar para poder se manifestar. Só aí que começa a fase de debates. Agora é complicado porque nem eu entendi o que acontece nessa fase. Só aí começa a fase dos debates, que vai ser bem longa. Os 66 titulares e os 66 suplentes da comissão terão até 15 minutos para falar a cada um. Depois, 20 deputados da oposição e 20 deputados do governo poderão usar cada um 10 minutos para se manifestar, mesmo que não sejam da CCJ. Líderes partidários também vão poder falar. E aí o tempo varia de acordo com o tamanho da bancada. Somadas, as discussões podem chegar a 40 horas, caso todos utilizem seu tempo máximo. Por isso, talvez a votação fique para agosto, já que a Câmara entraria em tese em recesso no dia 17 de julho. Essa demora é vista como outra derrota para o Planalto, uma vez que Temer queria tentar enterrar a denúncia o mais rápido possível. O governo avalia que quanto mais tempo demorar para tramitar, mais tempo Temer fica exposto ao desgaste. Por isso, é possível que os governistas ainda tentem acelerar a tramitação para que seja votado ainda em julho. Eles podem, por exemplo, abrir mão de seu tempo de fala para que não seja tão longa a parte dos debates. E o governo avalia que ainda não tem os 34 votos necessários para barrar a denúncia na comissão. Então, Temer está fazendo uma ofensiva sobre os deputados que ainda não se decidiram. Além de tudo isso, o Planalto ainda sofreu um outro revés recentemente. O ex-ministro Geddel Vieira Lima foi preso pela Polícia Federal. Muito próximo a Temer, a prisão dele preocupa tanto pela possibilidade de delação, quanto pelo desgaste à imagem do presidente que causa. O Planalto ainda comemorava a soltura de Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, quando Geddel foi preso. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ainda prepara outras denúncias contra o presidente. As variadas tramitações devem causar ainda mais desgaste na base aliada. E aí, o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos? Comenta aqui, curte e não esquece de se inscrever no canal da TV Folha para acompanhar os próximos vídeos aqui de Brasília. Isso, acabou? Podemos almoçar? Falador passa...